Música Bem-vindos nesta edição especial, estamos na Cimeira do Clima, COP21, em Paris. Estamos cá para responder a uma pergunta crucial. Qual será o futuro do planeta Terra? O que irá acontecer nos próximos 100, 500 ou 1000 anos? Convidamos alguns especialistas para nos responderem a estas questões. Mas primeiro, vejamos como a tecnologia espacial transformou o modo como vemos o planeta Terra. Quando os primeiros astronautas foram à Lua, não resistiram a olhar para trás e contemplar a beleza do nosso planeta. Um pequeno ponto azul, a Terra. Nas últimas décadas assistimos a um aumento considerável de satélites de observação em órbita. Estes satélites podem oferecer uma perspectiva única à ciência e a possibilidade de se fazerem medições detalhadas e precisas. O que estes satélites captaram e continuam a captar é a forma como o planeta funciona. A atmosfera, as plantas e florestas, as camadas de gelo e a água. Atualmente, podemos monitorizar o clima e perceber como evolui numa perspectiva global. Algo que seria impossível sem tecnologia espacial. Na Europa, o Programa Copérnico de Observação da Terra utiliza os satélites Sentinela para garantir um acesso contínuo, independente e fiável a informações. O Sentinela 3 deverá ser colocado em órbita nas próximas semanas. Hoje em dia, dispomos de todas as ferramentas necessárias para observar a Terra, o nosso planeta. O que pode vir, então, a acontecer ao nosso planeta? Encontro-me no stand da Agência Espacial Europeia com Jean-Noël Tepot, meteorologista do Centro Europeu de Previsão Meteorológica, e com Andrew Shepard, professor de observação da Terra na Universidade de Leeds, no Reino Unido. Sejam bem-vindos, que certezas nos podem dar sobre o futuro da Terra? Acredito que é muito difícil encontrar um cientista que tenha certezas absolutas. Vão dizer que é possível, muito provável, quase certo. A única certeza que temos é o que está a acontecer agora, o que vemos. A temperatura aumentou, o nível do mar está a subir, as camadas de gelo no mar a retroceder, ou os glaciares estão a diminuir drasticamente. Daqui a 100 anos, vai continuar a existir um polo norte cheio de gelo e ursos polares? Com base no que sabemos, vai haver uma grande mudança no hemisfério norte. O gelo no mar está a retroceder há décadas. As camadas de gelo polares, na Antártida e na Grunlândia, terão a mesma aparência, vistas do espaço, são grandes manchas brancas, mas vão ter muito menos gelo. Em consequência, o nível do mar vai subir, as pessoas vão ter de se adaptar a estas mudanças. No que diz respeito à observação da Terra, existem neste momento muitos satélites. Mas a realidade é que temos 200 anos de observação no terreno, e apenas cerca de 30 anos de dados recolhidos no espaço. Como podemos ter a certeza de que estamos a fazer as previsões certas que temos as informações que precisamos? Na verdade, são mais do que 30 anos de observações por satélite. Os satélites meteorológicos estão no espaço desde meados dos anos 60, mas existem alguns mais antigos. Portanto, é preciso substituir estas observações por outras mais qualitativas e conciliar com dados geológicos. Nos últimos 10 anos, recolhemos dados importantes sobre as regiões polares, graças à missão do CRIOSAT, da Agência Espacial Europeia, que nos permite observar as calotes geladas dos polos norte e sul. Costumávamos achar que as camadas de gelo estavam paradas, com gigantes adormecidos, que não mudavam até as vermos por satélites. Agora percebemos que mudam. De facto, em algumas partes da Grunlândia estão a fluir 5 ou 10 vezes mais rápido do que há 20 anos. O planeta Terra é hoje muito diferente do que tínhamos na altura do último acordo do clima em Kyoto, em 1997. Os políticos estão a tomar decisões nesta Cimeira do Clima em Paris, mas quem vai monitorizar o que acontece no futuro? Quem garante que os responsáveis vão fazer o que está acordado? A Comissão Europeia começa a discutir se precisamos de um satélite sentinela adicional ou de mais uma missão para monitorizar as emissões de carbono e garantir que o que está a ser prometido e decidido na Cimeira se concretiza realmente. É possível prever as consequências provocadas pelas alterações climáticas num futuro distante, daqui a mil anos, por exemplo? Se a tendência se mantiver, é possível que daqui a mil ou dez mil anos possa não haver camada de gelo na Grunlândia ou no Ártico. O planeta Terra seria completamente diferente se isto acontecesse. Estes cenários deviam ser considerados pelas pessoas, mas claro, não queremos preocupar as pessoas com coisas que podem vir a acontecer daqui a dez mil anos. No Sistema Solar temos, por um lado, o planeta Vénus, que é um exemplo extremo do que pode acontecer com as alterações climáticas. Por outro, temos mar, de uma espécie de deserto congelado. Vivemos num planeta imprevisível que achamos que vamos conseguir controlar? Conseguimos fazer a diferença no último século com a injeção de quantidades gritantes de carbono na atmosfera. Espero que também sejamos capazes de implementar medidas que invertam esta situação. Sim, tenho fé na tecnologia. A tecnologia conseguiu resolver problemas do século XX de forma impressionante. Não há razões para que isto não possa ser resolvido. A energia precisa de vir de outras fontes no futuro. Isso é absolutamente claro. Todas as pessoas com interesse no setor sabem isso e estão a investir em recursos para tentar resolver este problema. Obrigado por terem estado connosco. Vamos pedir agora a Frank de Vini, da Agência Espacial Europeia, para descrever a Terra a partir do espaço. Olá, chamo-me Frank de Vini e passei os últimos seis meses a bordo da Estação Espacial Internacional. Isto é o nosso planeta azul. Vemos muitas nuvens, muitos sistemas meteorológicos e vemos uma mancha preta, o imenso universo. Quando observamos do espaço, vemos muitas vezes estas pequenas ilhas formadas por estes recifes de corais, muito nítidas, de cor azul clara, extremamente bonitas de se ver. Temos também os verdes das florestas, mas quando sobrevoamos os desertos, vemos os tons castanhos, vermelhos e amarelos. Vê esta linha extremamente fina? Esta é a espessura da nossa atmosfera. É isto que nos dá vida. É isto que faz da Terra um planeta habitável. É tudo nesta edição de Space na Cimeira do Clima. Pode seguir os desenvolvimentos em Aeronews e aeronews.com.